Eu estou aqui com o Beto Pazinato e também o Carlos Gorgém. Vamos falar, é claro, da festa na Ponte Pedra, dia 24. Essa festa já é tradicional, né Beto? É tradicional, é todo ano. É fim de janeiro, início de fevereiro, mas como tem a colheita já se aproxima de fevereiro, então resolvemos fazer dia 24 de janeiro. E o que é que nós vamos ter nessa festa? Tudo que tem numa festa, né? É principalmente carne, churrasco ao meio-dia e à tarde vai ter um matinê dançante, para quem gosta e acho que vai ser bom com o Grupo Inovação de Cacilândia, que vai vir um grupo muito bom. E leilão de bolo, que sempre acontece, poucos bolos, né? Mas é leilão de bolo principalmente, a missa às 10h30 da manhã e meio-dia o suculento churrasco que sempre é servido na Ponte Pedra. Carlos, e nesse churrasco a população toda pode participar? Lá é só comprar o ingresso e seguir para a Ponte Pedra? Isso, lá o espelho de carne está sendo vendido a 40 reais e lá vai ser vendido também arroz, porções de arroz, mandioca, maionese, né? A tradicional cuca, né? Para acompanhar o churrasco. E essa festa, vale lembrar que é uma fé, uma tradicional festa, acredito que já tem três décadas essa festa, e essa festa é uma integração entre as famílias. É um momento, é um dia em que as famílias podem estar passando e além de estar participando de uma festa, está se interagindo com os companheiros, com aquelas pessoas que estão mais distantes e que anualmente, em todos os eventos, as festas que acontecem lá, elas estão lá participantes e é um ponto de encontro entre os amigos, as pessoas que moram na nossa comunidade. E um ambiente muito gostoso lá, que a molecada pode brincar à vontade. E os ingressos? Onde é que está vendendo? Quem é que tem esses ingressos aí que as pessoas podem correr, ligar, falar com quem? Esses ingressos estão sendo vendidos com o pessoal da comunidade, o Beto Pazinato, o Amigo, o Marcos Neis, o N. Paloski e todo o pessoal. Mas quem não comprar os ingressos antes do dia, pode ir lá no dia que lá vai estar sendo vendido. A maior parte dos ingressos estão sendo vendidos lá. E vale lembrar que o ingresso é um espeto com 2 kg de carne no valor de 40 reais. Só da gente ficar lembrando dessa carne, já vai dando fome, pensando na maionese, na cuca, no feijão tropeiro, enfim, vale a pena participar. Então, agora a gente ainda quer aproveitar e registrar também a posse da nova patronagem, eleição e posse no CTG Querencia Goiana, que Marcos Gorgém é o novo patrão, com uma equipe grande, todo mundo participando e ativamente no CTG, que certamente vai fazer uma boa gestão para os próximos dois anos.